Fala, moleque! Eu vou te apresentar agora oito tipos de abordagem para você começar as suas redações. Vinícius, como assim tipo? O que é um tipo de abordagem? Cara, saiba que existem formas de começar. Existem jeitos específicos de você iniciar os seus parágrafos. Quando eu falo que vou trazer oito formas, oito tipos, não quer dizer que só existam oito tipos. Você pode criar um tipo novo, você pode misturar dois tipos, três tipos diferentes. Então, fica tranquilo. Tipos de abordagem são formas específicas que a gente tem de começar as redações. Umas são melhores, outras são difíceis de fazer, umas têm mais conteúdo do que as outras, mas tudo é conhecimento, tudo é aula e você tem que saber de todos esses tipos, pelo menos. Oito tipos são os que você tem que saber inicialmente, para depois você ir acrescentando os seus. O primeiro tipo de abordagem se chama mencionar dados estatísticos. Como assim, prof, mencionar dados estatísticos? Você vai começar a sua redação mencionando algum dado. Só que você tem que ficar ligado que tem regra, tá? Os dados devem ser reais. Não é para você inventar uma pesquisa. Você tem que mostrar a fonte desse dado. O que é a fonte? É o órgão ou é a empresa que fez a pesquisa? E você tem que mostrar também a data da pesquisa, se for possível. Se você tiver essa informação, mostra. Mas, obrigatoriamente, tem que mostrar a fonte desses dados. E é legal que você mostre que você decorou aquele dado, só que não decorou literalmente, porque é muito difícil. Por exemplo, eu sei que a Associação Brasileira de Transplante de Órgão, a BTO, que é a fonte, ela fez um levantamento de quantas pessoas precisam de um órgão. E na época que eu fiz, eram 32.798 pessoas. Estou lendo aqui. 32.798 pessoas. É um número muito específico. Eu não vou lembrar desse número. Então, o que eu faço? Eu vou dizer que aproximadamente 32.000 pessoas. Beleza? Então, eu não sei exatamente o dado, até porque é difícil lembrar. O corretor sabe que você talvez não consiga lembrar o número exato de pessoas que precisam de um órgão. Mas, você pode colocar aproximadamente, que vai te ajudar muito. No Brasil, vírgula, aproximadamente, 32.000 pessoas estão à espera de um transplante de órgão vital ou não vital, de acordo com a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. O que eu fiz aqui? Mostrei um dado que é real. E quando eu digo que é aproximadamente, isso até deixa o meu dado mais verossímil, mais realista. Porque o corretor sabe que você é um aluno que não tem condição de saber se são 32.700, alguma coisa. Até esqueci. Então, aproximadamente. Eu mostrei a fonte, que é a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. É o órgão que foi criado para gerenciar o transplante de órgão no Brasil. e ele faz a contagem de quantas pessoas precisam de órgãos vitais e não vitais no Brasil. Beleza? Então, isso aqui é muito legal de começar a redação. Só que você tem que saber o dado previamente. Então, no Brasil, aproximadamente 13.000 pessoas estão desempregadas e à espera de uma vaga de emprego. Aproximadamente 13 milhões. 13 milhões, tá? Aproximadamente 13 milhões de pessoas. Na verdade, o número muda toda hora. Então, por exemplo, se a pesquisa muda ou se alguém arruma um emprego, se você disser, sei lá, 12.998.374 pessoas. Cara, se uma pessoa arrumou um emprego naquele meio tempo da sua redação, acabou o teu dado. Então, você tem que colocar aproximadamente porque isso vai ajudar muito na sua hora de fazer a abordagem do tema. Segundo tipo de abordagem são os flashes argumentativos, também chamado de introdução fotográfica. Teve um ano do Edém, 2015 e 2016, que todo mundo se amarrava muito em fazer assim. Esse tipo de introdução é uma introdução bonitinha, performática. Como assim, prof? Introdução performática. Aquela introdução que começa bonitinha, estilosa, ela chama a atenção pelo estilo dela. Dá uma olhada. Individualismo, indiferença, intransigência. Ponto. Essas são características comuns àqueles que se mostram contrários à doação de órgãos, mesmo diante da certeza de que muitos pacientes morrem diariamente na fila de sistema único de saúde. Essa introdução começa com três palavras colocadas lado a lado. Individualismo, indiferença, intransigência. Então, aqui, o que é um flash? São pequenos negócios que são lançados. O que é um flash? Flash. Então, cada palavra deve ser um flash. É como se essa introdução fosse aquele início do Globo Repórter. Animais selvagens. Como se alimentam. Como sobrevivem. As palavras devem ser justapostas. Como assim, prof? Justapostas. As palavras têm que ser postas lado a lado. Não é para você botar conectivo aqui, porque justamente é aí que está o brilho dado flash argumentativo. Tem que ser uma palavrinha, depois outra do lado. Justaposta. E terceira regra, faça uma breve afirmação depois. Depois das três palavras, faça uma breve afirmação. Um breve resumo do problema. E aqui que entra esse breve resumo. Essas são características comuns, daqueles que se mostram contrários à doação de órgãos, mesmo diante da certeza de que muitos pacientes morrem diariamente na fila do sistema único de saúde. Essa é a afirmação. E a afirmação tem que vir depois das três palavras. Teve uma prova da UERJ em que teve um texto do Gregório do Vivier que era todo feito em justaposição. Todo feito em flash. Eu vou mostrar depois para vocês. Não é uma redação do Enem, mas é um texto legal que você perceba essa estratégia de flash sendo colocada na prática num texto maior. Beleza? A alusão histórica é a menina dos olhos da redação dá certo em todos os casos, todos os anos, literalmente, tem em redação nota mil com ela. A alusão histórica é um fragmento narrativo ou descritivo. Ela começa com a marcação temporal e é uma frase curta, geralmente na ordem sujeito, verbo e objeto. Como assim, prof? É um fragmento narrativo. aqui, no ano de 1964 vou começar fazendo uma alusão histórica. E é legal que você já comece com essa marcação temporal para mostrar para o teu corretor que você está fazendo uma alusão histórica. E o fragmento descritivo é aquele que está no pretérito imperfeito ou no pretérito perfeito se for narrativo. Médicos do Rio de Janeiro realizaram pretérito perfeito é o tempo verbal da narração. Eu falei disso na aula da competência 2. Pretérito perfeito é o tempo verbal da narração. No dia 13 de março de 2059, Vinícius Oliveira gravou o seu curso de redação. No dia 13 de março de 1948, Vinícius Oliveira fez a sua primeira redação. Logo depois, esse mês professor promoveu palestras e campanhas. Então, fez, promoveu, realizou fragmentos narrativos. Beleza? Pretérito perfeito. O procedimento de 1964 representou a primeira doação de órgão vital no país e uma conquista para a medicina brasileira. Esse fragmento aqui é um fragmento narrativo, uma alusão histórica que tem muito a ver com o tema doação de órgãos. Não se percebeu, mas todas as abordagens que eu estou mostrando para você tem como único tema doação de órgãos. É como se você tivesse pegado um único tema e feito oito introduções diferentes, uma com cada tipo de abordagem. Espero que você já tenha percebido isso. E a alusão histórica tem que ser na ordem sujeito, verbo, objeto. Não é que tenha que ser, mas se você segue essa ordem sujeito, verbo, objeto, você organiza a cabeça do seu corretor e a sua também. É claro, eu começo com uma adjunta de verbal, um fragmento de tempo, uma marcação temporal. Então, esquece aqui. Depois que eu começo com essa marcação temporal, aí sim eu sigo a ordem sujeito, verbo e objeto. Sujeito, médicos do Rio de Janeiro. Verbo, realizaram. Objeto, o primeiro transplante de rim no Brasil. Depois começa de novo, sujeito, verbo, objeto. O procedimento de 64, sujeito, representou, verbo, a primeira doação de órgão vital no país e uma conquista para a medicina brasileira. Tudo isso é objeto. Então, a minha redação toda é feita em sujeito, depois verbo, depois objeto. E porém vai assim até o final, porque essa é a ordem mais tranquila de compreender, que dá mais fluência. É claro que em um momento ou outro eu faço uma inversão sintática. Essa inversão sintática é legal uma vez ou outra, como eu fiz aqui. No ano de 1964, é uma inversão sintática, que eu coloquei logo no começo do parágrafo para mostrar que eu sou brabo e que a minha ilusão é histórica. Beleza? Próximo tipo de abordagem é contestação. O que é contestação? é quando você levanta uma frase, quando você traz uma ideia só para desconstruir. Percebeu isso? A contestação é quando eu trago uma ideia só para desconstruir essa ideia. Pronto. Eu trago uma frase só para dizer que ela está errada. Mas não faz sentido isso, cara. Faz todo sentido, sim. A redação é um jogo de ideias. A redação é um conjunto de ideias. Então, toda ideia é válida. Então, qual é a minha estratégia? Eu pego uma ideia que eu sei que eu não concordo, mas eu trago ali só para poder bater nela, só para poder desconstruir essa ideia. Isso fica assim, costumes e crenças religiosas são atributos marcantes no Brasil em virtude da herança católica enraizada há muito tempo no país. Trouxe a ideia. Olha, catolicismo, crenças religiosas são características do brasileiro, são características da formação religiosa cristã católica do Brasil. Trouxe a frase ocorre que essas mesmas características são obstáculos para a cultura de doação de órgãos do Brasil. Então, o que eu fiz? Eu trouxe uma ideia dizendo poxa, que legal, muita gente é religioso, só que isso pode ser um obstáculo. A religiosidade enraizada pode trazer costumes que inviabilizam a doação de órgãos. Tu compreendeu isso? Eu não estou sendo contrário ao cara que é cristão, ao cara que é católico. Estou sendo contrário ao cara que é cristão e por isso não doa os seus órgãos por questões religiosas, por questões... Essa é a minha opinião. E na redação você tem que dar a tua opinião. Se você é favorável ou contrário, é contigo. Tem que defender o tema com a sua opinião. Traga uma ideia e depois eu vou desconstruir essa ideia. Essa abordagem por contestação ela tem que ter dois períodos. Por que dois períodos? Um período vai ser a ideia que você trouxe e o segundo período a ideia que você está desconstruindo. A própria contestação. Então, um exemplo seria eu trago uma frase do John Locke, aliás, do Adam Smith. O Adam Smith ele tem uma ideia de que não deve ter benevolência num país. Adam Smith entendia que não deve haver atitudes benevolentes num país. Ponto. Trouxe essa ideia dele. Que é uma ideia que eu não concordo. Eu vou trazer a ideia dele só pra quê? Só pra bater nela depois. Vou dizer, ocorre que essa ideologia ela impede que muitas pessoas tenham o que comer durante a sua rotina. Que muitas pessoas não têm onde morar. Ou seja, essa ideologia individualista, meritocrática é um problema. Trago o Adam Smith só pra desconstruir a ideia dele. Beleza? Essa é a contestação. Comece com uma afirmação que será desconstruída logo depois. A abordagem por contestação deve ter dois períodos. Um, que é a ideia que você não concorda. E segundo, a contestação da sua, a contestação sua sobre aquela ideia. próxima estratégia é definição. Definição é uma das mais simples, só que não é pra fazer de forma simplista. Não é pra ser uma afirmação óbvia. Tem que ser uma definição, mas uma definição inteligente. Dá uma olhada. Morte encefálica consiste na perda total e irreparável das funções cerebrais e é um dos pressupostos para tornar válida e legal a doação de órgãos no Brasil. Para. Galera, teve uma faculdade de medicina de campus, FMC, FMC, Faculdade de Medicina de Campus. Ela tem vestibulares especificamente pra medicina, porque ela só tem esse curso lá. E teve uma prova, um ano específico na redação do vestibular deles, e o tema era sobre morte encefálica. Olha que doideira. E aí, você poderia começar a redação definindo o que é morte encefálica. Morte encefálica é quando a pessoa morre no cérebro. Morte encefálica é quando o cérebro morre. É isso. Só que essa definição é muito simplista, é muito óbvia. Então, calma. Explica com cuidado, explica de verdade, explica com vontade. com inteligência. Morte encefálica não é, consiste na perda total e irreparável das funções cerebrais. E é um dos pressupostos para tornar válida e legal a doação de órgãos no Brasil. Então, segundo a lei, só pode ter doação de órgãos depois que for decretada a morte encefálica. Isso é uma definição. Esse tipo de abordagem é uma abordagem expositiva, não é narrativa, tá? Não é descritiva. O verbo que predomina é o presente do indicativo. Consiste, é, consiste e é, só tem as duas, né? Consiste e é, que são verbos no presente. Verbo no presente é o tempo da dissertação. E se essa dissertação é só um fato, é só uma definição, é uma dissertação expositiva. Então, repara, eu estou começando essa introdução com um texto dissertativo expositivo. Ah, mas me disseram que eu não posso ser expositivo. Pode sim, desde que seja um pedacinho só. Depois você vai fazer crítica, vai trazer argumentação, vai fazer opinião, vai trazer tese, depois. Mas, num primeiro momento, isso aqui é expositivo sim, e essa estratégia se chama definição. Testemunho autorizado é o próximo tipo de abordagem. O que é um testemunho autorizado? Também conhecido como argumento de autoridade. É quando você traz alguém brabo, alguém que sabe o que está falando, e uma autoridade para falar sobre o tema. E a autoridade é a fala de alguém importante no assunto. Quando eu começo a minha redação com alguém que é muito importante para aquele tema. E eu comecei assim, o Supremo Tribunal Federal, travessão, guardião maior do Estado Democrático de Direito, travessão, condena qualquer imposição estatal ao direito de dispor sobre órgãos e tecidos humanos, de modo que apenas a família pode autorizar os transplantes. olha que lindo, Supremo Tribunal, Supremo, moleque, ele é extremamente relevante para esse tema, para todos os temas que envolvem a sociedade, inclusive. STF é o guardião maior. Prof, não é coloquial falar que é guardião? Não é uma metáfora? Cara, é uma metáfora sim, mas é uma expressão que você pode usar porque a própria lei, o próprio texto da lei fala sobre essa palavra guardião maior do Estado Democrático do Direito. É bonita, é forte, é imponente essa palavra guardião maior do Estado Democrático do Direito. Próximo tipo é exemplificação. Evite exemplos simplistas, use verbos do presente e do indicativo. A realidade da fila de espera por um transplante é cruel, sobretudo para um grupo, dois pontos, as crianças. No Brasil, há muitas esperando órgãos vitais e não vitais, o que transforma cada dia de sobrevivência em uma vitória. Essa é a abordagem em que eu dou exemplos. Um exemplo de quem é o grupo mais afetado pela falta de transplante de órgãos que são as crianças. Então, no grupo todo de pessoas que precisam de órgãos, eu peguei um exemplo que são as crianças e trouxe aqui. Só que não pode ser um exemplo muito simples, tá? O que seria um exemplo simplista? Um exemplo simplista é no Brasil, muitas pessoas dependem de órgãos e morrem todos os dias. Cara, isso é fato, isso é um fato muito simples. Então, tem que ter um jeito para fazer com que esse exemplo não seja tão óbvio assim. É claro que entre uma alusão histórica e uma exemplificação, a abordagem que tem mais peso, a abordagem mais forte é a alusão histórica. Ela é muito mais difícil de ser feita, mas se você conseguir fazer uma alusão histórica, ela fica muito mais relevante, muito mais forte do que é a exemplificação. Próxima estratégia de abordagem contextualização. O que é contextualização? É olhar para o meu contexto, é olhar para o meu dia a dia, é olhar para a realidade do Brasil ou da sociedade. Dá uma olhada. No Brasil, o tipo de doação de órgãos aceita pela lei é a consentida, caso em que a família expressamente autoriza o procedimento cabendo aos médicos apenas a tentativa de convencimento. É isso. Eu olho para a minha sociedade e pergunto, poxa, como que é a doação de órgãos no Brasil? É assim, com sentido. E eu mostro esse contexto na minha introdução. Novamente, é claro que se você tiver uma alusão histórica para usar, você pode usar a alusão histórica que fica muito mais relevante do que a contextualização. mas, na dúvida, você tem que ter todas as estratégias bem frescas na sua cabeça. Agora, finalizados os oito tipos, a gente fecha os oito tipos, eu vou trazer um exercício para você. Uma introdução, vou ler essa introdução e você vai me dizer qual é o tipo de abordagem dela, qual dos oito tipos dos oito tipos de abordagem está aqui. em 1955, João Cabral de Melo Neto escreveu a obra Morte e Vida Severina e objetivou promover a valorização dos falares regionais e da pluralidade da língua. Entretanto, substancial parcela dos brasileiros se mostra incapaz de aceitar a diversidade linguística retratada pelo autor modernista. E justamente por isso, o preconceito linguístico se mostra um paradoxo no Brasil. Nesse sentido, para que essa contradição seja desfeita, há de se combater a imposição da norma gramatical e os estereótipos criados sobre alguns grupos. Poxa, prof, tudo isso aqui é abordagem? É claro que não. Essa aqui, toda a introdução, introdução toda, com os três passos. O primeiro passo começa em 1955 e vai até a língua. É o primeiro período. Lembra que a abordagem pode ter mais períodos, depende de quem está escrevendo. Que tipo de abordagem é essa? João Cabral de Melo Neto escreveu a obra Morte e Vida Severina, objetivou promover. Está no passado, está vendo? Passado, escreveu, objetivou. Então, se está no passado, eu tenho um indício de que não é uma definição, não é exemplificação, não é uma explicação, contextualização, é um fragmento no pretérito perfeito. E aqui, é a abordagem do tema em 1955, até a palavra língua. Que tipo de abordagem é essa? É a alusão histórica. É isso. E é muito claro que é a alusão histórica. Quando eu coloco aqui 1955, eu já ligo um site na cabeça do corretor dizendo, poxa, opa, é um fato histórico. Pode ser uma alusão histórica, sim. Ah, mas não posso chamar de alusão histórico-literária? Pode. Posso chamar de alusão bibliográfica? Sim. Posso chamar de alusão modernista? Também. O nome que você vai dar, não importa. Importa que eu estou indo no passado. estou indo na história pegar um dado que aconteceu e trazer para a minha redação. Se você vai chamar de alusão histórico-literária, histórico-modernista, não importa, mas é uma alusão histórica que é muito legal de você começar a sua redação. Galera, eu espero de verdade que vocês tenham compreendido esses oito tipos de abordagem do tema. Eles podem ajudar muito na hora de você fazer as suas redações. Então, conta comigo até o fim. Vai ter mais aula. Daqui a pouquinho vamos beber uma água bem tranquilo. Bem tranquilo.